Nosso Matomim que está na 151 ADP, Raul Vaxiama. Afirmativo Marconi, trata-se de um trabalho realizado por policiais da P2, do 11º Batalhão aqui do município de Nova Friburgo, na região serrana. Esses policiais, atendendo a pedido de moradores, fizeram uma incursão ao alto do Floresta, no distrito de Conselheiro, e perceberam aí a movimentação de indivíduos, alguns deles já conhecidos pelos nossos policiais. Um desses indivíduos, de apelido Luquinha, e um comparsa, de nome Caio, estavam com alguns objetos, fazendo uma movimentação estranha. Os policiais desceram das viaturas, fizeram um cerco, e lograram com a prisão de uma quantidade significativa de drogas. Infelizmente, os dois jovens conseguiram fugir, mas deixaram para trás 54 trouxinhas de maconha, 67 pinos de cocaína, e mais 143 papelotes também de cocaína. É mais uma grande quantidade de drogas que é retirada daquela localidade do Floresta, Marconi. E é sempre bom lembrar o empenho desses policiais, desses homens e mulheres das nossas polícias, tanto civil como militar, e também a necessidade da população continuar apoiando o trabalho dessas instituições, para que possamos ter dias e noites tranquilos, e que os nossos jovens possam se locomover com segurança em nossas cidades. Sem dúvida, Raul Maxuiano, e se alguém tiver notícias de onde se encontram esses marginais, por favor, ligar para 2523 4590, é o disco Denúncia, e contribuir para a captura desses marginais. Os nossos policiais preservam a fonte, a sua identidade. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, Nosso WhatsApp é o 999-090701, Nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz à TV mais popular de Nova Friburgo.